E aqui na Avenida Miguel Sutil, na região da Ponte Nova, na verdade bem em cima da ponte, você vai vendo aí a movimentação, tanto no trânsito, o trânsito intenso, a Polícia Civil e também a Politec já estão aqui no local. Aqui, infelizmente, um senhor de aproximadamente 54 anos de idade acabou perdendo a vida. Ele foi atropelado por um caminhão, uma carreta boiadeira que passava aqui pela pista. Segundo informações, a carreta saiu de Várzea Grande, adentrando em Cuiabá, acabou acertando o senhor. Detalhe, Luiz Almeida, o senhor, ele caminhava por aqui, ele passava aqui por cima, por onde passam aí os pedestres. Naquele ponto ali, ele teria escorregado com o chinelo, desequilibrou, caiu no exato momento em que passava o caminhão boiadeiro. O caminhão acabou, além de atropelando, esse senhor passou por cima do corpo dele. Uma cena chocante, uma imagem muito forte, o corpo do senhor completamente esmagado. E o trabalho aqui no local continua. Olha só o detalhe da imagem. A gente vai chegar por aqui, Luiz Almeida, com bastante cuidado, porque o trânsito está bastante intenso aqui, né? A perícia fazendo o trabalho. E o caminhão parou logo mais à frente. Olha só, o Luiz vai detalhar nas imagens. Cerca aí de 50, 60 metros pra frente, o caminhão acabou parando, né? Atropelou o senhor aqui nesse local, parou lá. Segundo informações, o motorista ficou aqui no local, buscou auxílio, né? Buscou abrigo em uma loja de autopeças aqui nas proximidades. Provavelmente ficou chocado com a situação, né? Buscou abrigo ali, mas permaneceu no local. Segundo informações, esse senhor, ele não teria nenhum familiar aqui no local. É, nós conversamos com o condutor da carreta, ele nos disse que quando ele assustou, a vítima já estava caindo na frente do caminhão. E a gente tentou levantar, ele só soube explicar isso. Mas, segundo informação das colegas deles que estão ali, falou que ele tinha defeito numa perna, certo? Então, deixa essa dúvida, se ele, se provavelmente ele pode ter escorregado, já que ele estava de chinelo, e ele disse que puxava uma perna, tinha defeito de uma perna. Mas isso vai ser apurado com mais calma, depende dos períodos que estão fazendo aí, todo o levantamento da dinâmica do acidente, e a gente vai ter essas respostas em breve. O Michael Xavier vai puxar no detalhe da imagem o casal, atravessando, né? Do lado de Cuiabá para Varzé Grande. Olha, gente, a dificuldade, o perigo de passar por ali. O rapaz ainda vai com o cachorro, né? A senhora com o cachorrinho no colo, o rapaz com o cachorrinho na mão, e aí o perigo. Como que era ele como pessoa? Como que era o nome dele? Anailton. Muito gente boa. Conhecia ele também? Colega de serviço também. Trabalhava com a senhora? Isso. Tinha um problema numa perna, né? Já, né? E na opinião nossa, como ele estava de Havaiana, ele deve ter escorregado. O que aconteceu? O senhor chegou a perceber? Eu sei que é muito rápido, mas o senhor chegou a perceber como que foi? Foi sem reação nenhuma. Movimento muito grande aqui? Então. Aí do jeito que eu estava vindo, ele caiu de cima daquela... da mureta ali, ele caiu. Sem reação. Você pode ver que não tem marca de freada, não tem nada. Quando eu vi, já não esperava. Não. Quantos anos de profissão, meu senhor? Até uns 30 anos já. As imagens, Michael Xavier, aqui Fernando Itamir, para a TV Cidade Virgem. Que tal? 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 Obrigado.